Você conhece o ChatGPT da organização OpenAI? A inteligência artificial é o assunto do ano e pode impactar muitas profissões, especialmente as profissões liberais, como advogados, médicos, corretores, consultores e afins. O impacto da inteligência artificial nas profissões não é necessariamente algo negativo. Até o momento, a tecnologia não consegue substituir o ser humano, porém, ela pode promover um ganho exponencial em sua produtividade profissional. Quer saber como? Eu sou Bruno Guedert e aqui falamos sobre investimentos, imóveis e finanças. Se você gosta desses temas, colabore e se inscreva no canal. No vídeo de hoje, demonstraremos o passo a passo para elaborar um contrato de promessa de compra e venda utilizando a inteligência artificial da OpenAI, o ChatGPT. Então, vamos ao vídeo! O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Ele é projetado para gerar respostas em texto coerentes e relevantes com a base no contexto fornecido. O ChatGPT pode ser usado para responder perguntas, fornecer informações, realizar tarefas simples, criar histórias fictícias, entre outras possibilidades. O modelo é capaz de entender e gerar textos em diversos tópicos e contextos, desde que esteja dentro do alcance de seu treinamento. Por ser uma ferramenta que realiza tarefas gerando texto em diversos tópicos e contextos, ele pode auxiliar um advogado, um corretor de imóveis ou qualquer pessoa que necessite elaborar um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel. Porém, você não terá um bom resultado se pedir para a inteligência artificial a confecção de um contrato de forma genérica ou jogando informações de maneira desordenada. É preciso comandar ou instruí-la de forma correta para obter bons resultados. Para obter bons resultados, você precisará saber algumas coisas, como o que é uma compra e venda de um imóvel, o que é uma promessa de compra e venda de imóvel, quais são as cláusulas obrigatórias e acessórias que devem constar na promessa. Após você conhecer esses temas, passaremos ao passo a passo para utilizar a ferramenta desde o cadastro até a elaboração final do contrato. Vamos ao primeiro tópico, a compra e venda de imóvel. A compra e venda de imóvel é um negócio jurídico definitivo que tem o objetivo de transferir a propriedade de um bem imóvel entre o proprietário atual e o adquirente. O artigo 108 do Código Civil Brasileiro de 2002 estabelece que a escritura pública é necessária para a compra e venda que tenha valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Por se tratar de um contrato definitivo, o proprietário somente aceita assinar a escritura pública após o pagamento integral do preço ajustado na negociação. E muitas vezes ele precisa de um prazo para fazer a mudança ou ajustes no imóvel antes de passar ao adquirente. Por esse motivo que nós utilizamos os chamados contratos preliminares, a exemplo da promessa de compra e venda. Vamos ao segundo tópico, a promessa de compra e venda de imóvel. O contrato preliminar de promessa de compra e venda de imóvel, também conhecido como contrato de compromisso de compra e venda, é um acordo firmado entre o comprador e o vendedor de um imóvel, estabelecendo as bases para a futura formalização do contrato definitivo de compra e venda, ou seja, a escritura pública. Esse tipo de contrato é celebrado quando as partes desejam estabelecer um compromisso de venda do imóvel, mas ainda não estão prontas para finalizar a transação imediatamente. Ele serve como uma garantia de que a venda será realizada no futuro após o cumprimento de determinadas condições ou prazos previamente estabelecidos pelas partes. No contrato preliminar, são geralmente especificadas as informações básicas do imóvel, como a sua descrição, a localização e o valor acordado. Além disso, são estipuladas as condições e prazos para a conclusão da venda, tais como o pagamento do sinal ou arras, a forma de pagamento do restante do valor, as obrigações das partes, eventuais garantias oferecidas, entre outros detalhes que sejam relevantes. É importante ressaltar que o contrato preliminar não transfere a propriedade do imóvel, mas estabelece os termos e condições para a efetivação da compra e venda no futuro. Após o cumprimento de todas as obrigações e condições estipuladas no contrato preliminar, as partes podem formalizar a escritura pública, a qual transferirá a propriedade do imóvel ao comprador após o registro do documento no ofício de registro de imóveis. Agora que você sabe o que é um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, podemos avançar para o terceiro tópico, as cláusulas contratuais. Vem comigo que eu mostrarei o passo a passo na tela para você. Então pessoal, vamos ao passo a passo para a utilização da ferramenta ChatGPT. Aqui no lado esquerdo da tela nós temos o website da aplicação da inteligência artificial e ao lado direito da tela nós temos um arquivo do Word em branco, onde nós vamos utilizá-lo para fazer o contrato. Nós vamos fazer as cláusulas através do ChatGPT e passaremos as cláusulas para o documento do Word. Durante o passo a passo eu vou fazer algumas explicações de como deve ser o contrato de promessa de compra e venda, que eventualmente são interessantes para entender a lógica da elaboração de um contrato. Perfeito? Então vamos lá. Se você nunca utilizou a ferramenta do ChatGPT, não sabe o que é, você primeiro vai ir no seu navegador, vai digitar chat.open, open de abrir em inglês, a i de inteligência artificial em inglês, .com, perfeito? Digitou, você vai cair nessa tela. Se você não tem o login, basta você clicar em sign up aqui para fazer o registro. Você pode utilizar uma conta do Google para fazer o registro de forma mais automatizada, uma conta Microsoft ou uma conta da Apple, perfeito? Nós, como já temos o registro, nós vamos utilizar a nossa conta Microsoft, colocar a senha, e essa aqui é a tela inicial. você pode configurar na parte inferior do seu nome em setting, você colocar aqui um tema mais claro, um tema mais escuro, conforme você desejar. A ferramenta é em inglês, as disposições aqui de texto, se você for tentar ler algo aqui, está tudo em inglês, você pode tentar utilizar uma tradução automática do seu navegador, mas é bem tranquilo de usar. Aqui no menu esquerdo, nessa barra aqui, você consegue contratar a versão plus do programa, clicando aqui, ela custa 20 dólares, e ela dá acesso a várias novidades e não tem limite de uso, de tráfego. Algumas vezes, pode ter muitos usuários gratuitos utilizando, e você não vai conseguir utilizar a plataforma. O plano de assinatura permite você utilizar sem restrições e ter acesso prioritário a novas funcionalidades, como plugins, etc. O chat GPT tem várias novidades aí na versão assinada, que ainda não chegaram ao acesso livre. Ok? E para fazer uma nova conversa com a inteligência artificial, você pode vir aqui no menu esquerdo em New Chat, ou aqui diretamente na ferramenta embaixo, uma caixa que está escrito Send a Message. Ok? Então, como é que nós vamos utilizar essa ferramenta? Para elaborar um contrato de promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar, que vai desencadear, após o cumprimento das condições contratuais, na elaboração da escritura pública de compra e venda. Ok? Essa escritura pública de compra e venda vai ser registrada no ofício de registro de imóveis, finalizando totalmente a transmissão da propriedade imobiliária. E o contrato de promessa de compra e venda é um contrato preliminar, que ela dá segurança jurídica, tanto para o comprador, quanto para o vendedor, ao realizar a negociação imobiliária. Então, nós precisamos ter um adquirente, a pessoa que irá comprar o imóvel, e a pessoa que vai vender. E, além disso, nós precisamos do imóvel, que será objeto da negociação. E, para utilizar a inteligência artificial para elaborar este documento, dificilmente você vai conseguir fazer ele de forma globalizada, numa vez só, com a inteligência artificial. Porque vai sair algo muito genérico e perigoso até você usar isso num contrato. O interessante é você fazer por partes. Seria interessante dizer o que é que está sendo feito, quem está solicitando essa informação e o que precisa ser realizado. Como eu mencionei, um contrato de promessa de compra e venda, ele precisa de um comprador, de um vendedor e do imóvel. E nós perguntaremos à inteligência artificial quais são as clausas obrigatórias de um contrato de promessa de compra e venda. Então, nós sugerimos utilizar a metodologia da linguagem, considerando que isso aqui é uma inteligência artificial que utiliza a linguagem para a elaboração das soluções, da seguinte forma. Toda frase, por exemplo, você vai utilizar a língua portuguesa, a nossa língua, ela precisa de um sujeito, que é quem vai fazer alguma coisa, o verbo, que é a ação que vai ser realizada por uma determinada pessoa, e o predicado, que é quem vai fazer alguma o objeto dessa ação ou os complementos que compõem a frase, perfeito? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, nós vamos sugerir para a inteligência artificial da seguinte forma. Considere que você é um advogado imobiliário especialista na elaboração de contratos. Vamos ver o que vai dar de resultado. Então, essa aqui é a forma que a ferramenta funciona. Nós fizemos essa colocação para ela, mencionamos o que ela é, colocamos o que precisa ser feito e fazemos a pergunta que precisamos. E a resposta foi a seguinte, como advogado imobiliário, posso fornecer uma lista geral de cláusulas que normalmente são incluídas em um contrato de promessa de compra e venda de imóvel. No entanto, é importante ressaltar que as leis e práticas contratuais podem variar de acordo com o país e a jurisdição. Portanto, é sempre recomendável consultar um advogado local para garantir que todas as cláusulas necessárias sejam incluídas e que estejam em conformidade com as leis aplicáveis. E aqui ela passa a lista de cláusulas. Ela nos passou 11 cláusulas obrigatórias. Nós temos aí a cláusula da identificação das partes, que realmente tem que ter um contrato, porque você precisa ter um vendedor e um comprador, o imóvel, que será objeto da negociação, preços e condições desse contrato, a vistoria do imóvel, a documentação do imóvel, cláusula de arrependimento, multa por descumprimento, encargos e obrigações, condições suspensivas e a cláusula de foro. Nós vamos explicar isso passo a passo, mas basicamente essas são as cláusulas que realmente são obrigatórias. Faltou uma cláusula aqui, que é a cláusula da posse. A cláusula da posse é a cláusula onde vai estabelecer qual é o momento em que o vendedor passará a posse do imóvel para o comprador, ou seja, quando o comprador entra no imóvel para começar a usufruir do bem. Certo? Uma outra cláusula aqui interessante também é a cláusula de outorga da escritura pública, onde nós vamos colocar qual é o prazo que, após o pagamento, essa escritura pública precisa ser elaborada. Perfeito? Então, são duas cláusulas obrigatórias aqui que ela não observou. Então, por isso, é importante que você não acredite fielmente no que a inteligência artificial lhe fornece. Ela lhe auxilia, é uma ferramenta auxiliar para produtividade, mas algumas informações que são importantes, elas podem acabar não sendo apresentadas pela inteligência artificial, ou ela pode citar alguma informação errada. É importante checar com outras fontes a veracidade dessa informação. Perfeito? Então, vamos iniciar. Então, todo o contrato, ele vai precisar de um nome. Certo? Então, nós vamos colocar aqui, contrato de promessa de compra e venda imobiliária. Certo? Nos meus contratos, eu gosto de colocar o preâmbulo contratual. Isso é a opção de cada um, é uma forma de redação. Aqui, a cláusula de identificação das partes. A cláusula do objeto. Colocar a cláusula do preço e condições de pagamento. A cláusula de vistoria do imóvel. A cláusula da documentação do imóvel. Vamos colocar a cláusula da transmissão da posse. Vamos colocar a cláusula da outorga de escritura pública. Vamos colocar a cláusula dos encargos e obrigações. Vamos colocar a cláusula de multa por descumprimento. E, por último, a cláusula do foro. Por que nós retiramos a cláusula de arrependimento e a cláusula de condições suspensivas sugeridas pela inteligência artificial? Essas cláusulas, elas não são obrigatórias no contrato. Porque essas são cláusulas que são opcionais. Mas, todo o contrato, ele precisa dessas cláusulas aqui que eu mencionei. Precisa da identificação das partes, que são quem será o comprador, quem será o vendedor. O objeto, que é o imóvel envolvido na negociação. O preço dessa negociação e como será pago esse preço. Se a pessoa vistoriou o imóvel, está ok. A documentação que foi entregue. A transmissão da posse. A outorga de escritura pública. Quem suportará os encargos da transação. E uma eventual multa por descumprimento do contrato. E também precisa qual é o foro de eleição para eventual discussão da interpretação do contrato. Ou alguma desavença contratual entre as partes depois que a negociação é realizada. Então, aqui no preâmbulo, o que é o preâmbulo? É um informativo de que se trata o contrato. Nós podemos colocar da seguinte forma. As partes abaixo identificadas firmam o presente contrato de promessa de compra e venda imobiliária que será regido pelas cláusulas e disposições aqui estabelecidas. Perfeito? Apenas uma forma que eu gosto de utilizar nos contratos. Se não é obrigatório colocar preâmbulo, você pode pular direto para a identificação das partes. Ok? Então, vamos lá. O que é necessário para a identificação das partes? Você vai precisar do nome, o nome completo, o estado civil, a data de nascimento, a profissão, a nacionalidade, o endereço completo, RG e CPF, tanto do vendedor quanto do comprador. Ok? É importante checar o estado civil pela questão do regime de bens. Você bota aqui comprador. Você pode botar comprador ou adquirente, como você desejar, e o vendedor. Certo? Nós vamos copiar aqui, ó, a sugestão da inteligência artificial para você colocar os dados. Certo? É importante também você colocar a data de nascimento, além dessa informação aqui que a inteligência artificial colocou. Essa aqui não seria a melhor ordem, tá? É bom você começar quem é a pessoa, no caso seria o nome completo, a data do nascimento, a data que essa pessoa nasceu, onde que essa pessoa nasceu, se ela é brasileira, colocar nacionalidade. Aí depois você coloca o estado civil, se é uma pessoa solteira, se ela é casada. E qual que é o regime de comunhão de bens, caso ela não seja solteira. E a questão da profissão. Aí depois você coloca os dados dos documentos, como RG e CPF e, por último, o endereço completo. Também é interessante colocar tanto o telefone quanto o e-mail, tá? Para uma eventual situação de facilidade de contato. Vou colocar aqui na ordem, para deixar bem claro. Agora vamos à elaboração da cláusula do objeto contratual. Vamos solicitar a inteligência artificial que ela faça essa cláusula para nós. Vou criar um imóvel hipotético aqui, ó. Considere que o objeto do contrato é um imóvel, vou botar aqui de forma completa. O contrato de promessa de cumprir e venda é um imóvel de matrícula número 36999 do ofício de registro de imóveis de São Paulo. e possui 300 metros quadrados. Localizado na rua São Jerônimo, no bairro Tabajara, Estado de São Paulo. Elabore a cláusula do objeto contratual com a descrição do imóvel. A inteligência artificial retornou aqui com a informação, colocando alguns pontos, oito pontos, que são excedentes. Para você ver que não é plenamente confiável. Você não pode pegar, colar isso aqui e achar que isso aqui serve para o seu contrato. Das informações que nós colocamos, apenas as três primeiras são interessantes. Que é o objeto, a descrição do imóvel e a composição dele. Então, você poderia vir aqui, colar a cláusula no seu contrato e utilizar como modelo. Perfeito? Nós colocamos aqui em numeração romana a cláusula do objeto e aqui apenas o sub-item da cláusula. Perfeito? Então, a próxima cláusula seria o preço da negociação. Vou colocar aqui. O preço da negociação do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda é 300 mil reais. Que serão pagos 50% na assinatura do contrato e 50% na entrega de chaves. Uma sugestão aqui, pode ser qualquer forma de pagamento. Se tiver financiamento, você pode colocar aqui que será obtido financiamento com a Caixa Econômica Federal, qualquer outro banco. Você vai alimentando com a informação que for a sua necessidade. Ele se pede aqui para a inteligência artificial, elabore a cláusula de preço e condições de pagamento para o contrato. Então, aqui a inteligência artificial, ela retornou com algumas informações, sendo elas o preço, a forma de pagamento, como nós solicitamos. E aqui, ela colocou algumas informações excedentes, que nós podemos analisar para ver se tem plausibilidade de utilização no contrato. Então, aqui no terceiro item, ela colocou, caso o comprador não efetue o pagamento na forma e prazo estabelecidos, ficará sujeito a juros de mora. E aí, seria uma cláusula interessante realmente colocar. O item 4, ela coloca que qualquer alteração nas condições de pagamento somente será válida mediante expressa concordância. Ou seja, vai precisar de assinatura. Também interessante. Eventuais despesas relacionadas à transferência do imóvel, isso já tem uma cláusula lá no final para tratar disso. Então, não seria interessante. O item 5, a gente pode deixar para depois. No caso do item 6, que é a multa por descumprimento do prazo, também tem uma cláusula específica sobre isso. Então, podemos deixar para depois. 7, temos uma cláusula de desconto. Se for a situação do seu contrato de ter desconto, você pode analisar ali a utilização dessa cláusula. Mas, do que ela forneceu para o nosso modelo aqui, apenas 4 dos itens seriam interessantes. Então, vamos colocar esses itens aqui. Então, nós temos aqui a cláusula do preço elaborada. Perfeito? A cláusula da vistoria do imóvel. Agora, o item 5 aqui do nosso contrato. Então, nós vamos colocar da seguinte forma. Considere que a vistoria foi realizada no dia 20 de janeiro de 2023. E o comprador entendeu que a vistoria estava nos conformes. Então, nós vamos solicitar aqui agora a elaboração da cláusula. Elabore a cláusula contratual da vistoria do imóvel. Então, vamos ver aqui o que a inteligência artificial colocou como cláusula sugestiva. Ela cita no primeiro item que o comprador teve a oportunidade de realizar a vistoria na data que nós mencionamos. Ela cita a data. Cita no item 2 que o comprador declara que teve plena e total oportunidade de examinar o imóvel, as condições físicas, instalações e os demais aspectos ali do imóvel. No terceiro item, ela coloca que o comprador está declarando que está satisfeito com as condições do imóvel, não identificando quaisquer vícios, defeitos ou irregularidades relevantes que pudessem afetar o uso, a habitualidade, a segurança ou o valor do imóvel. Uma cláusula muito interessante. E no item 4, ela coloca que o comprador isenta o vendedor de qualquer responsabilidade por vícios ou defeitos de construção que possam existir após essa vistoria, perfeito? Então, é um outro item muito interessante para dar segurança para a transação. Aí no item 5, ela menciona genericamente, se o comprador tivesse identificado algum vício, que o vendedor se comprometeria a saná-lo. Aí no caso de ser identificado algum vício, você teria que adaptar aqui o que pediria para a inteligência artificial. Você colocaria que na data tal, foi feita a vistoria e foi aprovada com ressalvas. Aí você coloca qualquer ressalva. Ah, a pia do banheiro estava estragada, precisa de uma pia nova. Tinha uma pintura que precisava ser realizada, algum reparo. Aí você coloca lá o que você vai pedir e pede para ela elaborar o contrato para você, perfeito? Então, o item 5 a gente pode retirar no nosso modelo aqui, que é uma vistoria de conformidade. O nosso intuito aqui é de aprendizado e existem inúmeras hipóteses de fatos que podem ocorrer no mundo. Então, a gente está trabalhando com uma hipótese aqui de normalidade contratual. Mas, hipoteticamente, pode haver inúmeras questões que devem ser analisadas caso a caso, conforme a negociação, perfeito? E aí no item 6, é uma cláusula de discordância da vistoria. A vistoria também não seria aplicável, porque é algo genérico. No caso, se houvesse discordância com a vistoria, não teria nem o negócio sendo assinado aqui. Isso já seria uma transação feita antes da assinatura do documento. E no item 7, o comprador reconhece que após a assinatura do contrato definitivo, não poderá alegar desconhecimento das condições do imóvel. Então, também é uma cláusula interessante. Então, nessas cláusulas aqui que ela sugeriu, nós excluiríamos apenas o item 5 e 6. O resto nós podemos manter, perfeito? Então, vamos fazer o ajuste de formatação. E pronto. Nós temos aí elaborada a cláusula de vistoria. Agora vamos à documentação do imóvel. Vamos sugerir à inteligência artificial os documentos que foram apresentados para a negociação. Considere que o vendedor apresentou ao comprador a certidão da matrícula imobiliária atualizada, o espelho do IPTU, do imóvel e os projetos arquitetônicos. No caso, se tiver projeto elétrico, projeto hidráulico, você coloca aqui, os projetos da casa, perfeito? Nós vamos botar apenas o projeto arquitetônico. Vamos pedir a elaboração da cláusula. A cláusula contratual que trata da documentação do imóvel. Aqui ela apresentou como se o vendedor fosse apresentar ainda a documentação. Então, colocamos dessa forma intencionalmente para você ver que a data é importante. Nós vamos refazer a mesma pergunta. Você pode clicar aqui, ó, nesse botão e refazer a pergunta. Considere que o vendedor apresentou na data, vamos colocar a data, de 20 de janeiro de 2022, 23, perdão, apresentou ao comprador. E vamos salvar e submeter clicando nesse botão verde aqui. Então, ele vai refazer a resposta. E da mesma forma, ele colocou como se ainda fosse fornecer. Ele está trabalhando aqui como se fosse uma data futura. Então, teria que fazer uma adequação na redação da cláusula. Então, nós podemos copiar aqui e ver o que pode ser utilizado. Então, ela menciona assim de forma. O vendedor declara e se compromete a fornecer. No caso aqui, ele não se compromete. Ele declara que forneceu ao comprador. Porque ele apresentou numa data que já aconteceu. E aqui o item 2 menciona que o vendedor garante que os documentos fornecidos são verdadeiros, completos, correspondem ao contrato, ao imóvel. Então, há um item OK. O item 3, o comprador reconhece que na assinatura do contrato houve apresentação dos documentos. Então, o item pode permanecer. O item 4, que não é necessário. Nós já temos um item que trata sobre isso. E o item 5 ali também não é necessário. Então, seria apenas das 5 hipóteses que a inteligência artificial forneceu, apenas 3 aqui seriam utilizáveis no nosso modelo. Por isso que é importante, mais uma vez eu friso, que você não copie tudo. Você leia e vê se é aplicável o seu caso. E, eventualmente, pergunte à inteligência artificial alguma forma de fazer a alteração necessária, conforme o caso. Agora, vamos falar da cláusula da posse, a entrega de chaves. Vamos ver aqui. Que o vendedor do imóvel entregará a posse com as chaves na data de 13 de junho de 2023. Vamos complementar aqui. Entregará ao comprador a posse. Elabore a cláusula contratual que aborde a transmissão da posse. Essa cláusula da transmissão da posse, pessoal, é uma das cláusulas que pode mais dar problema no seu contrato. Então, você precisa ter muita atenção. Principalmente, se o imóvel estiver mobiliado e o vendedor tiver que fazer uma mudança ou algo parecido. Se o imóvel estiver vazio, geralmente não tem problema. Mas, se estiver ocupado e há necessidade de desocupação ou alteração de algum aspecto, é importante se ater com atenção a essa cláusula. Então, vamos copiar aqui o que a inteligência artificial forneceu. E vamos ver o que é aplicável ou não ao nosso modelo. Então, vamos ver aqui. Primeiro item. O vendedor se compromete a entregar o comprador juntamente com as chaves correspondentes na data tal. Ok, a cláusula que nós precisamos. O item 2 fala que a transmissão da posse será realizada no próprio imóvel, onde as partes se encontrarão para efetuar a entrega. Ok, está adequada. O item 3 fala que o vendedor declara que na data da entrega da posse, o imóvel estará livre e desocupado, sem presença de pessoas, animais ou objetos pertences do vendedor. O terceiro salva o acordo expresso entre as partes. Então, se o imóvel estiver mobiliado, você precisa fazer o ajuste. Se o imóvel estiver vazio, como é o caso aqui do nosso modelo, seria a cláusula que nós vamos precisar. Mas se o seu cliente estiver, ou você, no caso, comprando um imóvel com mobili e tudo mais, tem que fazer a adequação da cláusula. E aí, você, ao falar com a inteligência artificial, coloca lá no item da vistoria o que tinha no imóvel. Ah, tinha uma geladeira, tinha uma TV, coloca a marca, o modelo, o sofá, qual era o tipo, o sofá de quantos lugares, é uma cama, qual é a cama, se é queen size, king size, uma cama de solteiro, e assim por diante. E aí, na transmissão da posse, você menciona esses itens aqui, para a inteligência artificial também colocar na elaboração da disposição. Então, no item 4, a partir da transmissão da posse, o comprador passa a ser responsável pelos riscos e encargos relacionados ao imóvel. Então, isso aqui é uma cláusula importante. Ela pode ser colocada lá naquela cláusula dos encargos, mas não tem problema você mencionar ela aqui, até porque aqueles encargos lá, eles podem ser utilizados mais pela questão da transmissão da propriedade. E aqui, ficaria opcional você colocar ou aqui ou lá na cláusula dos encargos. No item 5, o comprador deverá proceder a alteração dos contratos de fornecimento de energia e água e tudo mais. Então, a cláusula é interessante também. O vendedor promete a fornecer ao comprador todas as informações necessárias para o exercício da posse. Muito interessante. Mantemos o item 6. O item 7 fala sobre o comprador realizar a vistoria do imóvel. Isso aqui já não é necessário, tá? Porque foi feita a vistoria. Pode ser colocada aqui como vistoria de posse. A cláusula 7 seria uma vistoria interessante, a vistoria da posse, se houvesse algum item que esteja sendo adquirido junto com o imóvel. Um item imobiliário, tá? Uma TV, geladeira, sofá, uma mobília. Se não tem, como nosso modelo, podemos retirar essa cláusula. Mas caso tenha, você precisa manter. O item 7, que vai falar da transmissão da posse, não implica na transferência da propriedade do imóvel. Então, esse item aqui pode manter também, porque a transmissão da propriedade imobiliária é só após a escritura pública com registro no ofício de registro de imóveis, que é a nossa próxima cláusula. Então, vamos lá. O vendedor, após o pagamento integral do preço pelo comprador, outorgará a escritura pública mediante a elaboração do documento no cartório de São Paulo. Aí, você coloca o nome do cartório, que tem que ser elaborado em escritura pública. É interessante você colocar qual cartório que vai ser elaborado em escritura pública, porque, às vezes, o vendedor pode mudar de cidade ou até mesmo de estado. E aí, você vai ficar complicado, porque a escritura pública pode ser realizada em qualquer local. É o tabelionato que elabora a escritura pública, só que o registro dela vai ter que ser no registro de imóveis da cidade, onde está localizado o imóvel. Mas, o título que transmite ali a obrigação, não. Ela pode ser realizada em qualquer cidade. Então, por isso, é importante você colocar aqui qual cartório ou tabelionato que elaborará o documento. Perfeito? Então, vamos botar aqui o cartório de São Paulo, até 30 dias após o pagamento integral do preço. Elabore a cláusula de outorga da escritura pública de transmissão da propriedade. Veremos aqui as informações que a inteligência artificial nos passou. Vamos adequar aqui o texto. De plano, eu já vejo aqui que tem algumas inconsistências. E no item 1, ela colocou que o vendedor compromete-se a otorgar a escritura pública. Está ok. Após o pagamento integral do preço, o vendedor terá o prazo de 30 dias para proceder à elaboração da escritura. A ser realizada no cartório tal. Perfeito, item 2. O item 3. O vendedor será responsável por todos os custos. Pessoal, esse item aqui, geralmente é o comprador que arca com os custos. Então, podemos colocar aqui o comprador. E veja também que a inteligência artificial, ela utiliza uma linguagem de estado. Que é a linguagem proveniente da língua inglesa, do verbo to be, que é o verbo ser. O correto seria, na nossa língua portuguesa, que é uma linguagem de ação, o comprador responsabilizar-se-á, ou se responsabilizará por todos os custos. De qualquer forma, está correto, pessoal. Está querendo dizer a mesma coisa. Mas, em uma redação mais técnica, jurídica, seria interessante fazer essas adequações também do texto. Aqui o item de baixo também, o item 4. O comprador deverá fornecer dois verbos em seguida. Futuro do pretérito. O comprador fornecerá. Seria interessante fazer essa adequação, e não dois verbos em sequência. Aqui, no caso, a inteligência artificial, ela trocou a informação. O comprador deverá fornecer ao vendedor todos os documentos e informações para a elaboração da escritura pública. O comprador e o vendedor fornecerão. Todos os documentos para a escritura pública. O item 5. O vendedor garantirá que a escritura pública será elaborada de acordo com as informações contantes no contrato. Beleza. Qual que é essa causa aqui? O item 6. O comprador compromete-se a comprar-se no cartório. Perfeito. A propriedade do imóvel será transferida ao comprador somente. Perfeito. O item 7. O item 8 é o item de desfazimento do contrato. Uma hipótese de desfazimento. Então, aqui podemos colocar também esse item. Agora vamos ao item dos encargos e obrigações. Veja que na cláusula que nós mencionamos anteriormente, ela mencionou os custos e emolumentos das taxas de cartório. Essa cláusula pode ser utilizada aqui, tá pessoal? E é somente isso. Ok? A transmissão da aposta lá também já foi mencionada lá em cima. E aqui somente esse item. Essa cláusula aqui dos encargos e obrigações, se tiver que pagar, por exemplo, honorários de advogado, ou corretor de imóveis, pode ser utilizada aqui essa cláusula dos encargos e obrigações, fixando quanto que é o valor dessa obrigação e quem será o responsável pelo pagamento. Então, o nosso contrato aqui não prevê essa hipótese. Vamos apenas colocar a responsabilidade das taxas, ok? No caso da multa de descumprimento do contrato, vamos colocar da seguinte forma para a inteligência artificial. Considere que as partes, vírgula, comprador e vendedor acordaram que a multa por descumprimento substancial do contrato é de 30% do valor do imóvel. Elabore a cláusula de multa por descumprimento. Também conhecida como cláusula resolutória, tá pessoal? Cláusula penal. Pessoal, por que eu coloquei descumprimento substancial? No ramo imobiliário tem vigorado um entendimento que é a chamada teoria do adimplemento substancial. Por exemplo, aqui em Santa Catarina e em alguns outros tribunais entendem que quando o comprador paga acima de 70% em média do valor do imóvel, você não pode desfazer o contrato de forma imediata. Primeiro você tem que oportunizar o comprador a quitar a obrigação, você tentar executar isso de alguma forma e aí não conseguindo você, durante a execução, eventualmente penhorar o imóvel ou algo nesse sentido. Porque o imóvel objeto de uma negociação geralmente não tem proteção legal, mesmo que seja utilizado para moradia. Perfeito? Então, pessoal, vamos checar os itens da multa. O primeiro item, a inteligência artificial sugeriu que no caso de descumprimento substancial das obrigações previstas deste contrato, por qualquer das partes, ficará sujeito ao pagamento de multa a ser aplicada conforme os termos estabelecidos nesta cláusula. E aí começa a brincadeira. O item 2 coloca que em caso de descumprimento substancial pelo comprador, o vendedor terá o direito a reter 30% do valor total do imóvel como multa compensatória. Essa multa será aplicada sob o valor total do imóvel estipulado nesse contrato. Em caso de descumprimento substancial pelo vendedor, o comprador terá o direito a exigir o recebimento. Então, cada parte tem essa multa estabelecida. Então, podemos deixar o item 2 e 3 também. O item 4, a multa compensatória estabelecida nesta cláusula, tem o caráter de penalidade e será considerada como indenização por descumprimento do contrato, não excluindo a parte inocente o direito de buscar o ressarcimento por perdas e danos adicionais, caso seja comprovado prejuízo superior ao valor da multa estipulada. Então, cláusula interessante podemos deixar. O item 5, a aplicação de multa compensatória não afetará o direito da parte inocente de exigir o cumprimento das demais obrigações previstas neste contrato, ou buscar outras medidas legais cabíveis para proteger seus interesses. Então, é interessante também o item 5. Ok, pessoal? O item 6, as partes concordam que a aplicação da multa compensatória prevista nesta cláusula não implica na resolução automática do contrato, a menos que assim seja expressamente estabelecido por outra cláusula desse contrato ou por acordo mútuo. Então, podemos deixar o item 6 também. O item 7 menciona que a parte que sofrer o descumprimento substancial do contrato deverá notificar a parte infratura por escrito, especificando a natureza do descumprimento e concedendo um prazo razoável para que a parte infratura corrija a situação. Caso o descumprimento não seja sanado dentro do prazo estipulado, a multa será devida. Então, aqui é interessante uma cláusula que estabelece uma boa-fé contratual. Às vezes, a parte pode ter descumprido alguma situação no contrato de forma não intencional. Então, você adverte ela de que houve essa situação e oportuniza ela a adequação dessa situação. Então, nós temos uma situação que a própria cláusula contratual, ela faz uma mediação entre as partes antes de uma penalidade contra a parte que cometeu infração. Perfeito? O item 8, as partes que reconhecem e concordam que a multa compensadora representa uma quantia justa e razoável, a importância do imóvel, etc. Então, podemos manter integralmente a sugestão da inteligência artificial. Então, a última cláusula, que é a cláusula do foro, podemos colocar aqui. As partes estabeleceram que o foro para a resolução das questões contratuais é a comarca de São Paulo. Então, elabore a cláusula contratual que trata do foro. E vamos checar item a item da cláusula de foro. Então, estabeleceu no item 1 o foro da comarca de São Paulo, ok, pode deixar. No item 2, as partes concordam se submeter à jurisdição da comarca de São Paulo, ok, pode deixar. O item 3 é a mesma situação. Então, o item 4, 5 e 6 pode deixar da forma que a inteligência artificial sugereiu. E aqui você vai colocar a cidade. Vou botar aqui a cidade de São Paulo, que está sendo elaborado esse contrato. Coloca a data. E aí você coloca os campos de assinatura. Coloca uma tabela aqui para o comprador, outra para o vendedor, e dois testemunhas também. Porque é interessante colocar duas testemunhas em um contrato particular, pessoal. Porque um contrato, ele pode ser considerado um título executivo, tá. O que é um título executivo? É um documento que você pode ingressar no judiciário e cobrar alguma coisa de alguém sem precisar discutir o que precisa ser cobrado, certo? Porque já é um direito conhecido. As partes pactuaram. E a justiça só reconhece o contrato como título executivo se tiver duas testemunhas assinando o documento, perfeito? Você pode assinar sem as testemunhas, mas ele não vai ser considerado um título executivo. Caso tiver que haver uma execução, uma cobrança de alguma obrigação no contrato, seja de valor ou a questão do imóvel, você vai precisar entrar com uma ação de conhecimento para conhecer o seu direito. E aí apenas após o seu direito reconhecido, com a sentença judicial transitada e julgada, que você vai poder entrar com o cumprimento da sentença, que é a fase executória do seu direito. O contrato você já pode pular direto para a fase executória, perfeito, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de como utilizar a inteligência oficial. Com algumas dicas de elaboração do contrato, frisamos que você não pode confiar plenamente no que ela fala. Você precisa checar as informações, inclusive para ver se elas são aplicáveis ao seu caso, e dar o máximo de informações possíveis para que ela entenda qual é o fato que está sendo solicitado para ela. Quanto mais informações você alimentar ela, mais próximo da realidade ela vai te dar a resposta. Antes de você utilizar o contrato para qualquer fim, você deve consultar um advogado para ver se esse contrato está apto para ser utilizado. Nem que seja através do pagamento de uma consulta. Apenas para ele checar se está tudo aqui com o documento. Se elaborou de forma particular ou algo parecido. Se você é advogado, atua na área, é uma ferramenta que pode auxiliar em muito a sua produtividade se você ainda não a conhecia. Mas tome ciência de que ela entrega informações, às vezes equivocadas. Principalmente se você solicitar artigo de lei ou citação de jurisprudência ou doutrina. Ela vai fazer a citação para você e vai te entregar uma coisa que não existe. Ela vai te entregar números, informações, ela vai gerar o que você precisar. Mas não vai ter veracidade nenhuma. Você pode colocar lá, me entrega uma decisão judicial, uma jurisprudência no caso do Tribunal de São Paulo, sobre o assunto tal. Ela vai fazer uma jurisprudência fictícia. Então, por isso. Então, fica aí essa consideração. Consulte o advogado antes de utilizar o documento. Mas é uma ferramenta muito boa e provavelmente vai ser o futuro da maioria das profissões liberais. É uma ferramenta que vai aumentar a produtividade e quem souber operar ela da forma correta vai ter um crescimento exponencial da sua capacidade profissional, tanto na questão de conhecimento técnico quanto na questão de produtividade. Então, esse foi o vídeo de hoje e espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você possui alguma dúvida sobre o tema ou quer ver algum conteúdo sobre investimentos, imóveis e finanças, deixe sua pergunta ou sugestão nos comentários. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência, pedindo para que curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra conhecimento de qualidade e sem enrolação. Acompanhe os próximos vídeos. Até mais!